Música Música Para contar a história da Varig Nós viemos até a sede do Museu Varig Aqui em Porto Alegre Esse é o único ponto que sobrou Da história da aviação aérea Rio Grandense Por exemplo, aqui está a ata Da Assembleia Da Sociedade Anônima Empresa Aviação Aérea Rio Grandense Varig, publicada em 1927 Em 20 de maio de 1927 Num jornal diário aqui de Porto Alegre E vem aqui a questão Como um patrimônio comércio, como uma companhia aérea Que ocupou esse espaço E que teve no passado Quero mostrar essas imagens do museu Porque aqui nós temos a sensação Da pujança do que foi a Varig E principalmente de como Essa história De uma hora para outra começou a andar para trás É aqui do Museu Varig Que nós vamos começar a questionar O que ocorreu com a aviação aérea Rio Grandense Uma história que precisa ser contada Como a frota de diversas aeronaves As mais modernas do mundo A Varig começou a voar Para os quatro continentes Era considerada um exemplo de operação E um exemplo da aviação mundial Mas essa empresa quebrou O que ocorreu? O que levou o fim da Varig? Comandante René Anquer 40 anos de Varig Se aposentou em 1990 Em 1990 Dia 4 de janeiro de 1990 Comandante, 35 mil horas de voo Primeira pergunta O que é ser variguiano? É vestir uma camisola Muito comprida E que arraste no chão E que viva no coração Trabalhar com afinco Com tudo que se pensa Esquecer família E crescer pela profissão E fazer a companhia crescer Me desculpe Não, mas comandante 35 mil horas de voo O senhor começou a voar nos anos 50 Foi comandante Trabalhou no Constellation Constellation Eu voei Douglas C46 Conver Constellation Não fiz o cara velho Passei porque Fiquei para dar instrução Na compra da Real Aí passei para o 07 Voei muitos anos no 07 Passei para o DC-10 Terminei no 747 Como instrutor Checador Topo de carreira O Ícaro A Roda dos Ventos A única aeronave Comandante Que tem a pintura original Da Varig A pintura tradicional Da Varig Que está em Porto Alegre É o Papa Papa Alfa Novembro Uniforme Que está no Museu da Varig Hoje uma aeronave Deteriorada Acabada Para que vocês compreendam A situação Da história Da preservação Da memória Da Varig Eu quero dar como exemplo Um exemplo emblemático Que está ocorrendo Hoje com o Museu Varig Esse terreno Onde está a sede Do Museu Varig Aqui em Porto Alegre Pertence a Infraero Foi devolvida Pela TAP Manutenção Infraero Ou seja O museu está Literalmente no limbo E foi construído Um muro Um muro que separa O museu Do seu maior ícone Que é um DC-3 original Que fazia parte Dessa exposição Do museu E hoje o museu Está aqui Mostrando O quanto Esse espaço Está cada vez menor E essa memória Está cada vez Mais esquecida Você acha que o Brasil Peca Em não Preservar O passado E querer Olhar o passado Como algo velho Que pode ser descartado E se abrir mão Totalmente A Varig O nosso país Esquece o que é de verdade O que constrói Aquele emblema Do ícaro preto Que Desapareceu Propriamente Está lá Tirado Num avião Ali Que foi o primeiro DC-3 Que veio para o Brasil O C-47 Depois disso O mais importante Foi o VBF Que está lá No Galeão Que estava No Aterro do Flamengo E que construiu Propriamente Essas aeronaves O grosso Da aviação brasileira Foi feito por ali Agora o Brasil Esquece Quem fez alguma coisa Já visto os monumentos Que são derrubados Esquecidos Comandante Nós temos Uma presidenta da república Que tem suas raízes gaúchas Entende a importância Da Varig E a contribuição Da Varig Para a noção E nós temos hoje Uma legião De aposentados Pessoas que ajudaram A construir esse patrimônio Essa imagem Internacional Do país Através da bandeira Varig Que estão em situações Vexatórias Porque não recebem O que lhe é devido Eu gostaria de perguntar Para o senhor Se pudesse falar Para a presidenta Dilma Que mensagem O senhor daria Ao longo da sua carreira Como o Jean-Franco Colocou Uma das águias Da nossa aviação Com relação A essa questão Do Aeros E da situação De toda uma geração Que deveria ter Uma aposentadoria Tranquila Um final de vida Honrado E que hoje Passa por dificuldades Eu sou um deles Que eu deveria De receber Recebo talvez Menos de 10% Eu paguei Por aquilo Do meu suor Paguei imposto Sobre aquilo A presidenta Dilma Não resolve Porque não quer Porque isso para mim É ato político Que está sendo levado Com a barriga E eu não posso Falar muito Porque eu vou Me exacerbar E eu não aguento Mais falar em Aeros E o que fizeram Com a VAR É triste Triste mesmo O resto é política Balela E ninguém pensa No que estão morrendo São mais de 9 mil Dependendo Tem gente morando Embaixo de ponte Tem colegas Que não tem dinheiro Para pagar remédio A gente remete Via bancária Para bem de subsistirem Com a redução Que teve Do Aeros Para mim Se tornou muito difícil Foi uma medicação Muito forte Muito grande Muito alta E plano de saúde Alto Eu não posso ficar Sem o plano de saúde Eu só estou Eu e a minha esposa Em casa E plano de saúde É só para mim Porque eu não tenho Condição de pagar Para ela um plano de saúde Estou no hoje De 600 reais Plano só O plano de saúde Mais uma medicação Que der em torno Você trouxe a caixinha Com os remédios Esse é o meu controle Porque se eu conhecer Esse controle Eu não posso ficar Então Só de medicação Em torno De mais ou menos 500 reais Mensais A minha esposa Tinha problema sério De coração E eu tinha O plano de saúde Levava nos melhores Hospitais De Porto Alegre Para ela consultar Terminamos Terminamos No NSS Todo mundo sabe Que uma consulta Do NSS No mínimo É um mês Para consultar E o coração Não espera E eu não tinha Poder aquisitivo Para isso Só que Eu tenho Amigos Amigos Aqueles De chegar na minha casa E botar dinheiro No meu bolso Se não fosse isso Eu teria dificuldade Muito grande Passaram seis anos Não há um ano Nem dois E estamos aguardando Essa situação E nesse meio tempo Quantos colegas Que adoeceram Faleceram E outros Que ainda estão Batalhando pela vida Ainda estão Numa situação Bem precária Essa é uma das maiores Tristezas da minha vida Porque Eu esperava Continuar Poder ajudar Eu tenho irmãs Que nunca saíram Do interior Que só ganham Um salário mínimo E eu tinha Aquele prazer De ajudá-las Dar um pouco Para elas Porque com 17 Podia Não era nada Mas Mesmo que desse meio Salário mínimo Para uma e para outra São cinco No total Agora já Algumas já faleceram É triste Inclusive suicídios Houve vários colegas Que se suicidaram Porque não aguentaram Justamente A decepção E a A queda financeira Então Eles não tinham Mais remédio Perderam Planos de saúde Perderam Seus apartamentos E não tinham Mais condições De viver E entraram Em desespero Onde é que isso Identifica A perda Dos princípios Do Rubem Bertha Aqueles princípios Que colocaram A Varig lá em cima E que a ausência Deles Colocaram a Varig Ladeira abaixo A perda A perda Do Hélio Aquela doença Do Hélio Que ele vai Para os Estados Unidos O Hélio Smith O Hélio Smith Falece O Rubel Que era De São Paulo Era de São Paulo Já estava no Rio Era o teórico Substituto O Hélio O colocaria Na presidência E o Hélio Administraria A situação Da Fundação Rubem Bertha Nesse transe Aí O Rubel Naquele ano 90 89 90 O Rubel Renova Pretende renovar A Varig E compra Faz pretensão De compra De 80 aeronaves A Varig Nunca comprou Mais de 3 aeronaves Durante toda A sua vida E isso Dali Resultou Em muitas Coisas Muitas coisas Aparece Um ilustre Desconhecido Yutaka Imagawa Que não respondia Nem cartas Que a gente Provava Das rovalheiras Que estava fazendo Eu tenho Cópia disso Na minha Casa E mostro Para quem Quiser Agora A saída Do Fernando Pinto Demitido Do filho Do Lili Sousa Pinto Que era 100% Varig O Fernando Ele é Contra A questão Do Yutaka Com a B.R.A. E com Os Folegate Ao ser Contra Ele sai Da reunião Com o Yutaka E liga Para os diretores Eu fui Demitido Ali A saída Do Fernando Pinto Foi o princípio Do fim Total A prova O Fernando levantou A TAP A TAP Estava pelas caronas Naquela época A TAP Estava pelas caronas A TAP Também jogava Diferentes Na época De Angola E Luanda Eles compraram Um 747 Para levar Tropa E quando Saíram Dali Quando O mercado Se estabeleceu Venderam 747 Foram Comprar MD1 O Lockheed O Lockheed 1011 Então O Fernando Levantou Ali Começa A grande Debacle Da Vargas A saída Do Fernando Pinto Porque ele Não se sujeitou As manobras Que eram feitas Dentro da empresa Que foram Eu não sou Do financeiro Eu era piloto E como tal Procedi Basta estar O meu número De horas De 35 A 40 mil horas Não posso comprovar Mas com certeza Eu voava 220 horas Por mês No tempo Do DC3 O que resta Hoje Para os aposentados É lutar Por uma dignidade De vida E pela memória Da Varig Esse ativo Quem é variguiano Não vai desistir Nunca Nunca Agora Eu não tenho esperança Agora A única coisa Que nos resta É batalhar Para ver se o governo Se sensibiliza A presidente Dilma Recebeu cartas Daqui de Porto Alegre Dando a posição Das mulheres De Porto Alegre Ela só não resolve Se não quer É político Total O período Já foi tão grande Já acionamos Tantos políticos Na esfera Municipal Estadual Federal E a solução Até hoje Não sai Por incrível Que pareça Para alguns Que já perderam a esperança Eu não continuo Com esperança Porque o dia Que eu perdi Essa esperança Praticamente Acaba a vida Ainda continuo Com esperança Que resolve Esse negócio Do aéreo E o senhor E o senhor É através Desse acordo Que diz Que está Sendo posturado Espero que Resolva Eu acho Que tem Essa solução Eu acho Que eles Podem resolver Esse assunto E todos Nós Estamos Nessa situação E eu acho Que ia melhorar Muito Nesse ponto Eu acho Que bastava Ter um pouquinho Mais de consideração Com a nossa idade Com o pessoal Que pagou Que esperava Que tivesse melhor A minha luz Do túnel Ela já Esteve quase Apagando Diversas vezes Mas eu não Perdi a esperança E nunca vou Perder a minha esperança Uma coisa Meu pai me ensinou Você tem que Batalhar Para conseguir E as minhas Coisas conseguidas Sempre foram Na base Da batalha Eli Smith Foi um dos presidentes Da Varig Na sua época Ser presidente Da Varig Era como ser o papa Só deixava o cargo Quando morria A partir da morte Do Eli Smith Começa um período Negro da Varig A Varig Começa a viver As suas primeiras crises E começa O mercado A sentir Que algo errado Existia na aviação aérea Rio-Grandense Elones Ribeiro Diretor do curso Deixas Aeronáuticas A PUC Aqui do Rio Grande do Sul Elones Dia 5 de junho De 2012 E há um lançamento De um livro Sobre a Varig Capaz de movimentar Aqui o aeroporto Salgado Filho Qual é a magia Dessa marca Varig A aviação aérea Rio-Grandense A aviação aérea Rio-Grandense A marca Varig Ela existe na lembrança E na memória De todo brasileiro Principalmente Aqueles que Trabalharam na empresa E que como admiradores Também Mantenham um fascínio Pela marca Varig Uma empresa que começou Aqui no Rio Grande do Sul E ela alcançou fronteiras Ao longo desse nosso Grande território brasileiro Conquistou fronteiras Internacionais Nós fomos à Europa Fomos aos Estados Unidos E a Varig Sempre foi Um primor Na qualidade Dos seus aviões Do seu treinamento Dos seus pilotos E até hoje Apesar da empresa Não existir mais Mas ela existe Sempre na lembrança De nós brasileiros Há um grande erro Que levou ao fim da Varig Você acredita que a questão Do conselho curador Aquela criação De um conselho Onde funcionários Mandavam na empresa E que não podiam ser demitidos Isso E subverteu a ordem? Olha A queda A falência da Varig Se deu por vários fatores São vários fatores Que contribuíram Os internos Em primeiro lugar É Vários fatores Tem muitas teorias Tem muitas Divagações Sobre a má gestão A má gerência Sobre os negócios Mal feitos Mal concluídos O próprio final Da Varig Foi muito triste Também Onde a Varig Esperava um apoio Do governo brasileiro E esse apoio Não veio A Varig O governo pensava Que Terminando com a empresa O Brasil teria condições De substituir E a gente viu Na realidade Que o Brasil Não conseguiu Substituir A vacância Deixada pela Varig Mas são questões Que são muitas questões No final Foi muito dramático Muito triste A Varig Trocou presidência Como trocava-se De mês e mês Trocava a presidência Da Varig A questão dos curadores A fundação Rubemberta Foram Mas a fundação Não estava mais preocupada Em salvar A sua participação Na Varig Do que salvar A própria Varig Olha É que falo Quanto a esse ponto Com respeito A fundação A fundação Para uns Foi o vilão Na história Como o culpado Total Para outros Já não foi Então são fatores Que contribuem Para aquele que tem Uma visão De dentro E de fora Na área acadêmica Qual é o ponto Que leva a Varig Quebrar A imagem Que a Varig Tinha A estrutura E a cultura Da Varig E começar A perder Espaço E sobretudo Começa A dar para trás A Varig Começou a andar Para trás Por três fatores Primeiro foi Com a grande Crise do petróleo Onde as nossas Tarifas Ficaram Praticamente Congeladas E ficou uma dívida Praticamente Insustentável Depois a guerra Do Golf Também Contribuiu E já no final Já aquela crise Total Em 2001 Com a queda Das torres gêmeas Também Onde afetou A aviação Mundial Foi um fator Que também De certa forma Até contribuiu Mas A Varig Começou A sua ruína Quando o Brasil Abriu suas portas E abriu a concorrência Para que outras empresas Fossem o exterior Para que a Varig Não se tornasse um monopólio E a gente viu Que realmente Essa solução Não deu certo Até hoje A gente Já tem carências Quanto a busca De um mercado Exterior Na época Concorrimos Com empresas Muito fortes Com a American Airlines A Delta Onde eu me lembro Que quando a Varig Oferecia um pacote Para os Estados Unidos De Miami Em torno de 900 dólares A American Airlines Oferecia o mesmo pacote Ainda dando uma semana De estadia Então era Ficava difícil Concorrer com empresas Grandes Por que? Porque essa abertura O Brasil deu essa abertura Não se preparamos E aquela concessão Vai uma empresa Para lá Tem que vir uma empresa Para cá E as empresas De lá Eram bem mais fortes Que as nossas Por isso nós sofremos A saída Do Fernando Pinto E da estrutura De direção Que ele tinha Como o Engenheiro Moll Torres O Michael Esse foi o princípio Do fim? Olha O Engenheiro Pinto Moll Eram pessoas Que tinham uma visão Bastante Uma visão Bastante qualificada E eles tinham Um plano De salvar a empresa Tanto é que Hoje a gente vê O que é a TAP Onde ela conquistou A TAP também Praticamente quase falida O Fernando Pinto Mor Foram a Portugal E hoje a TAP É uma empresa Altamente qualificada E uma empresa rentável Com certeza Se a Varg Na minha opinião Se a Varg Tivesse continuado Com o Fernando Pinto E o Mor Com certeza A Varg Não teria Talvez até quebrado Como quebrou Ou estaria numa situação Ficaria numa situação Que perdurasse mais Teria encontrado Soluções melhores Para o que De fato aconteceu Para finalizar O que é ser Variguiano? Ser Variguiano É carregar a marca Varg Como um estigma Como uma Nós sentimos orgulhos De ter Trabalhado nessa empresa Sentimos orgulho De poder participar Da grande família Varg E muitos também Como o João Mir O Jean Franco Ele é um Variguiano Apesar de nunca Ter trabalhado Mas e esse carisma Que a Varg Exalta nas pessoas Que faz com que as pessoas Se sintam um pouco Variguiano Todos se sentem Variguiano Porque a gente Chamava grande Família Varg A Varg Sempre prestigiou Os seus funcionários Sempre prestigiou A sua equipe De profissionais Sempre buscou A qualidade Era a princípio De tudo na Varg Era a qualidade E essa qualidade Hoje a gente procurou Levar até para a faculdade De ciências aeronáuticas Com a criação Do curso de ciências aeronáuticas Que é uma criação Da Varg Como bem ressalta O livro aqui É o sonho universitário Da Varg O sonho universitário Da Varg Está estampado hoje Na realidade Lá na PUC Mas a marca Varg Deixa em todos nós Aquela lembrança Aquela lembrança E aquele orgulho De ser um Variguiano Uma empresa Que trouxe Através do legado De Otto Westmeyer Trouxe a aviação comercial Brasileira Começou com a aviação Brasileira Aqui no Brasil A aviação comercial Foi iniciativa De Otto Westmeyer Que trouxe Essa empresa Essa marca Que ela Apesar de não existir Mais Mas ela existe Na lembrança De todos nós E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que a fundação está mais preocupada em salvaguardar a sua participação do que salvar a Vale? Nos últimos anos, sim. Nos últimos anos ela atuava, no meu entender, muito mais focada em garantir o status quo que fora da companhia não existia mais. Ela perdeu um pouco a visão do todo. Você acaba de autografar alguns livros para alguns comandantes. Alguns deles, inclusive, o valor do livro significa quase que um quarto da pensão deles recebendo aéreos. Você acha que é justo para uma geração que escreveu uma das páginas mais bonitas da aviação ter o seu final de vida interrompido de forma tão abrupta na questão financeira com o fim do aéreo? Isso é uma violência. Não há como defender sob ótica, sob aspecto nenhum. Infelizmente, parece ser esse o destino não apenas dos profissionais que atuaram décadas aí na Pioneira, como também aqueles que trabalharam na Varig e na minha querida afinada Transbrasil. Isso é algo que... Na VASP e na Transbrasil. Perdão, na VASP e na Transbrasil. Infelizmente, esse é um fator que nos entristece e até nos envergonha, né? Porque teve gente aí que deu a vida inteira pela Varig e hoje está a descoberta aí. Se Deus quiser, as autoridades vão ter um mínimo de bom senso, a justiça vai ser um pouquinho mais célebre e quem sabe essas velhas águias aí vão poder ter a fase dourada da vida um pouquinho mais confortável. São pessoas idosas que lideram muito para esse Brasília aqui. O Brasília hoje, como eu lhe disse, esse pessoal que trabalhou na Varig era gente capacitada em qualquer setor. E lastimo muito que o governo não está olhando um pouquinho para nós. Se menos abandonou, deixou-nos totalmente abandonados, não se desfruta em nada. A gente não pode ter uma esperança que amanhã depois vai ser resolvida. Quer dizer, as pessoas empurram com a barriga e nós fiquemos... Quantos colegas a gente já perdeu, infelizmente, não tem solução. E a gente tem esperança, a esperança é a última que morre. E eu tenho esperança que alguém possa fazer alguma coisa por nós. Como é que o senhor vê a questão do Aeros? Principalmente a questão do drama pessoal de milhares de segurados do Aeros que tiveram, de forma abrupta, reduzida a sua remuneração. Eu sou sócio fundador do Aeros. Eu fiz parte da comissão que fundou o Aeros. E nós tínhamos montado uma estrutura muito séria. Inclusive, nós tínhamos no Conselho Fiscal o pessoal do Sindicato dos Aeronautos, Sindicato dos Aeroviários, para que eles ajudassem a controlar que não houvesse nenhuma falcatrua. Na verdade, não houve falcatrua. Mas como a pessoa que foi sendo indicada para ser presidente do Aeros, que na época era o Odilon Junqueira, ele era funcionário da Varig, ele ficou na mão do poder da Varig. Ou seja, se tu faz o que eu quero, senão eu te demito. E ele se vendeu e entregou todo o patrimônio da Varig, porque iam pedindo, ele ia entregando, sabendo que era impagável. Então ele foi, na meu entender, um dos maiores responsáveis pela quebra do Aeros. Comandante, com relação a Varig, principalmente com a aviação aérea rio-grandense, o que o senhor acredita na área governamental? A quem foi o maior beneficiado pela quebra da Varig? Olha, na época do Collor, nós vimos acontecer isso com o Canhedo. O Collor queria uma empresa de bandeira, então elegeu a VASP como empresa de bandeira, botou as fichas na VASP e, por sorte, ele foi derrubado antes de que pudesse ter feito um grande prejuízo, mas já fez um prejuízo na época, porque ele abriu os céus e nós tivemos que fazer grandes modificações internas para concorrer. Depois, na época do governo Lula, Zé de Pisseu estava com a mesma história junto com a TAM, que queria transformar a TAM numa empresa de bandeira, a gente sabe disso, e ele fez uma força enorme para quebrar a Varig. Eu sei porque eu sou amigo do ex-presidente da Varig, o Luiz Martins, que ia lá no governo negociar e o cara dizia, claro, se não tem negócio, você tem mesmo que quebrar. Então, foi uma vontade do governo quebrar a Varig. O governo quis quebrar a Varig. VASP Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti